Então meu parceiro Renato Bagaceiro marcando presença Hoje abraço ao meu parceiro Roberto Paredão É pra galera dançar, chegar e ir lá, viu? A da polícia militar vem, vem Eu bem, ó E quem é que sai a ração na galera Suizinho solto e fico alegria Tchê e companhia É tchê e companhia É tchê e companhia É tchê e companhia Tchê e companhia Tchê e companhia É tchê e companhia Que dança de frente, de lado, de costa Um irmão, a Deus é que Deus me ajude Esse suizinho é aqui da Bahia A rocha manhinha, a rocha neguinha Ai manhinha, ai manhinha Ai neguinha, ai neguinha Ai manhinha, ai manhinha Esse gentinho louco vai me conquistar Quando você abrir o meu coração Quando a minha banda toca Galera sai, sai É tchê e companhia É tchê e companhia, é tchê e companhia, é tchê e companhia, é tchê e companhia, é tchê e companhia É nos teclados, nas teclas E, meu amigo, que se ama, hein? É! Lúcio! Agora meu amigo, cheiro, pô, vai morrer, vai vai comprar sem acessorar Na sua casa, hein? Ô quem é que sai a raça na galera, suígui, você não sempre com alegria É tchê e companhia, é tchê e companhia, é tchê e companhia, é tchê e companhia Tão ação de frente, do lado de coça, o importante é que Deus me ajudou Eu não sou ideia aqui na Bahia, arrocha a Bahia, arrocha a Negrinha Ai Negrinha, ai Negrinha, ai Maria, ai Maria, ai Negrinha Ai Negrinha, ai Negrinha, ai Negrinha Ai Negrinha, ai Maria, ai Maria Vai, galera, para o fogo fogo, galera da mesa 10 É todo mundo se chacando, viu? Vai, galera, para o fogo fogo, galera da mesa 10 Ela pegou e ia me enganar Carinha de santa recalcada do ar Mas se deu mal, comigo não rolou Na escola que ela foi, já fui professor Se tu quer dinheiro, então vá trabalhar Eu sou teu pai, não vou te mandar Amanhecer, pode ir embora Já tenho uma esperando lá fora Foi um prazer, mas pode ir Se der saudade, então volte aqui Amanhecer, pode ir embora Já tenho uma esperando lá fora Foi um prazer, mas pode ir Se der saudade, então volte aqui Empurra o Romero Paredão, vai estourar Ela pensou que ia me enganar Carinha de santa recalcada do ar Mas se deu mal, comigo não rolou Na escola que ela foi, já fui professor Se tu quer dinheiro, então volte aqui Se tu quer dinheiro, então vá trabalhar Eu sou teu pai, não vou te mandar Já tenho uma esperando lá fora Foi um prazer, mas pode ir Se der saudade, então volte aqui Amanhecer, pode ir embora Já tenho uma esperando lá fora Foi um prazer, mas pode ir embora Foi um prazer, mas pode ir Se der saudade, então volte aqui Amanhecer, pode ir embora Já tenho uma esperando lá fora Foi um prazer, mas pode ir Se der saudade, então volte aqui Amanhecer, pode ir embora Amanhecer Agora vou passar pra você Essa dança botou tudo bem Essa dança é uma viagem É a dança da fuleiragem Agora vou passar pra você Essa dança botou tudo bem De ladinho, de ladinho, de ladinho Para retar no balacê Segunda hora da FM Luz Parte de mulher que parece Opa de Danane Eu sou a parte de mulher que parece Opa de Danane Primeiro você lame Depois você lame Primeiro você lame Opa de Munha que parece opa de Danane Bora pra tudo Primeiro você lame Depois você lame Calma, calma Só vou botar quando eu tiver molhada Calma, calma Só vou botar quando eu tiver molhada Calma, calma Só vou botar quando eu tiver molhada Calma, calma Para, meu amigo, amado, balaceira Para, já, no sol É também provado o fogo um pouco Para, batido Periguita sul Periguita sul Periguita sul Periguita sul Periguita sul Periguita sul Vai, toma sua goçosa Vai, toma Vai, toma sua chanosa Vai, toma Periguita sul Periguita sul Periguita sul Se eu tiver solteiro Eu não vou perdoar ninguém Se eu tiver solteiro Eu não vou perdoar ninguém Se eu tiver solteiro Eu não vou perdoar ninguém Se eu tiver solteiro É do verão, gira, vai E as ovinhas E as ovinhas Eu vou pegar E as ovinhas Eu vou pegar também E as ovinhas E as ovinhas A lá da desliza, a lá da desliza, chama o pupo pro alto, chama o pupo na estiva A lá da desliza, a lá da desliza, chama o pupo pro alto Naveinha no pupo grande, quanto anos você tem? Naveinha no pupo grande, quanto anos você tem? Desse jeito privigeno, desse jeito eu não consigo Vai contraído, vai contraído Vai contraído, vai contraído Vai contraído, vai Risca, 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 risca A tchaca no chão só e faísca Bora batata só É o cara do parede Deixa o cara da polícia Deixa o cara da polícia Vai dar pior, hein? Periguita-se 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 Isso é o cara da polícia Que tá frio com gentileza Periguita-se Periguita-se Novinha de Nova Sol Periguita-se Serrinha-se Aracim Feito-se Um balapu Um balapu Um balapu Um balapu Um balapu E cai na barretta do Chapulho E cai na barretta do Chapulho E cai na barretta do Chapulho E chega o nosso horário, galera Graças a camarinha do Turo A gente fica gratuita A experiência equivale à saúde, né? Bora, meu parceiro Roberto Paredão Mas vamos brincar, tudo bem Perigitação 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 Galera do Pogo Pogo linda aqui na frente, hein? Ei, cê quer forró, menino? Jalazão Tô sozinho, cada noite eu tô carente Mas tem que ser urgente, eu passei pra namorar No cinema, na casa dos amigos Sempre fico de vela, olhando o povo se pegar Não, não habito mais de garçoteiro na balada Senteiro pra me amar Mas com todas que eu vou, eu sempre quebro a cara Não acho uma pra casa, eu tô querendo corpo a cor Quero dormir de coxinha, tô querendo caso sério Me tire dessa vida, na balada tá difícil Só fico com o perigado, me usou e me jogou fora Igual garrafa perto, eu tô querendo corpo a cor Quero dormir de coxinha Me tire dessa vida, na balada tá difícil Só fico com o perigado, me usou e me jogou fora Tchau, companhia Tchau, companhia Sozinho, cada noite eu tô carente Mas tem que ser urgente, eu passei pra namorar No cinema, na casa dos amigos Sempre fico de vela, olhando o povo se pegar Não, não habito mais de garçoteiro na balada Sem ter ninguém pra me amar Mas com todas que eu vou, eu sempre quebro a cara Não acho uma pra casa, eu tô querendo corpo a cor Quero dormir de coxinha Me tire dessa vida, na balada tá difícil Só fico com o perigado, me usou e me jogou fora Igual garrafa perto, eu tô querendo corpo a cor Quero dormir de coxinha Me tire dessa vida, na balada tá difícil Só rocha, mas perigado, me usou e me jogou fora Igual garrafa perto Alô, galera, tá mais de velha Viva o seu amigo, é esporal É show É ruba, é ruba Não deu certo A gente tentou Foi mais que o inferno O que aconteceu Eu tinha sentido O que aconteceu Foi tempo perdido Você E você foi meu céu, minha estrela preferida Luz que iluminou a minha vida Você foi pra mim tudo o que eu sempre quis Declaração de amor que um dia eu fui feliz E você foi meu céu, minha estrela preferida Luz que iluminou a minha vida Você foi pra mim tudo o que eu sempre quis Declaração de amor que um dia eu fui feliz É pra sair do chão É pra sair do chão E você foi meu céu, minha estrela preferida E você foi meu céu, minha estrela preferida Luz que iluminou a minha vida Você foi pra mim tudo o que eu sempre quis Declaração de amor que um dia eu fui feliz E você foi meu céu, minha estrela preferida E você foi meu céu, minha estrela preferida Luz que iluminou a minha vida E você foi pra mim tudo o que eu sempre quis Declaração de amor que um dia eu fui feliz E você foi meu céu, minha estrela preferida 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 Saque, 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 saque Cheque o policial, opa Carvalho, amor Quando eu te vi, eu fiquei assim Nunca achatado por você Você me conquistou com o seu amor Mas eu não quero que termine assim Fique aqui, pertinho de mim Chego pra mim, achigo Pra fazer amor, pra fazer amor Te levo pra cama pra onde for Pra fazer amor, pra fazer amor Chego pra mim, achigo Pra fazer amor, pra fazer amor Levo pra cama pra onde for Pra fazer amor, pra fazer amor Estourou? Estourou de dor Empurra que ação! Fiquei assim, louca, apaixonado por você Você me conquistou com o seu amor Mas eu não quero que tenha que vir assim Fiquei aqui, pertinho de mim Chega e companhia chegou Pra fazer amor, pra fazer amor Te levo pra cama pra onde for Pra fazer amor, pra fazer amor Chega e companhia chegou Pra fazer amor, pra fazer amor Te levo pra cama pra onde for Pra fazer amor, pra fazer amor Chegou o plano e achegou Sai do chão Sai do chão Sai do chão, bota baixo Eu sei da polinha, meninas Só que agora eu vi, vendequinha Tá gostoso, hein? Alô, noitinho, saló, pião Eu quero ver o ponto do chão Alô, minha, do fogo, pôr, mas acontece isso aí Vamos ver, você Dança daqui, é bem da hora Tô trazendo uma novinha Se prepara, periguete, joga a mão da cabecinha Bora, periguete, tu bota para as caras Prepara, menina, aquele mundo vai mandar Desce, 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 periguete Desce, nossa senhora Desce, 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 periguete Já do dedo tá pouquinho, agora começa a subir Sobe, 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 periguete Sobe, 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 periguete Sobe, sobe Se prepara, neguinha, que Cristiano já vai tocar Céu, seu vivo, parceiro Diretamente, segundo a raia da maioria Pou, parceiro As periguete já desviam, os caras já pagavam a pauta Andando a pesadinha, veja que o mundo é legal Bora, periguete, tu bota a margará Prepara, menina, minha bota vai mandar Desce, 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 periguete Desce, desce, desce o piriguete Joga o dedo no topo e agora é que o braço a sofrer Sobe, sobe, sobe o piriguete Sobe, sobe, sobe o piriguete Sobe, sobe, sobe o piriguete Cê é o vivo, hein, negão? Nem tá tocando os faredões Alô, e o Tom Rocha gravou tudo aí? Alô, e o Tom Rocha gravou só, hein? Nos piriguete já descia, os caras já pagavam a pau Veja como tá legal, vambora piriguete Tu volta a bagueira, leva a hora, menina minha Volta vai mandar Desce, desce, desce o piriguete Desce, desce, desce o piriguete Desce, desce o piriguete Joga o dedo no topo e agora começa a sofrer Sobe, sobe, sobe o piriguete Sobe, 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 fora da aerossol Desce o piriguete Desce o piriguete Desce o piriguete Desce o piriguete Lú, sim Sobe, piriguete Sobe, piriguete Cê liga, 99, 97, 0821 Fala com o Edmundo Vocal Estou zongado Estou zongado Põe com o 92, 97, 250 Fala com o meu padrão, Tchê Música Mas não é que estouro de novo, inimigo Ela não larga eu E eu não largo ela Quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Quando eu chegar em casa Vou fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela Quando eu chegar em casa E eu vou fazer amor com ela Quando eu chegar em casa Vou fazer amor com ela A boca da minha mulher Sei que eu não valo nada E eu já rola brinca Quando eu chegar em casa Depois da brinca Chego pegando o tio Pé da era Chega o carinho Ela chega e me abraça É sempre assim Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela Quando eu chegar em casa Vou fazer amor com ela Quando eu chegar em casa Vou fazer amor com ela Música Música Ela não larga eu Quando eu chegar em casa E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela Quando eu chegar em casa Vou fazer amor com ela, quando eu chegar em casa Vou fazer amor com ela Ela não larga eu, eu não largo ela Ela não larga eu, eu não largo ela Quando eu chegar em casa Quando eu chegar em casa Sei que eu não falo nada, e eu já rolo a briga Quando eu chegar em casa Depois da briga, eu chego bem pertinho dela Ela chega bem doçosa, ela chega em mim abraçar Eu não largo ela, ela não larga eu, eu não largo ela Quando eu chegar em casa Vou fazer amor com ela, quando eu chegar em casa Vou fazer amor com ela, ela não larga eu, eu não largo ela Ela não larga eu, eu não largo ela Quando eu chegar em casa Vou fazer amor com ela, quando eu chegar em casa Vou fazer amor com ela, ela não larga eu Bora menino Deixa uma salva aí pra mim Eu tô rocha gravações Diretamente em São Paulo, na todo o Brasil Segura a roda aí, fala então História de São Paulo, na todo o Brasil História de São Paulo, na todo o Brasil Olha o velhinho no meio do salão Uma novinha da Sinatel Uma tragédia, vê quando eu sei Espinhaço do velho Começou, olha o espinhaço do velho Quebrou 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 o espinhaço do velho O espinhaço do velho quebrou, meu filho Andarinho no meio do salão Com as novinhas da Sinatel Uma tragédia, vê quando eu sei O espinhaço do velho começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Com as novinhas da Sinatel Uma tragédia, vê quando eu sei O espinhaço do velho começou O espinhaço do velho quebrou 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 Espinasto velho, espinasto velho, eu tô espinasto velho, patrão! Ei, tá pensando que é doença, isso ainda é assim bicho, só que é companhia do piscentered! Ai! Vou picar assim! Eu sou o pokémon e vou pegar o beba, eu sou o pokémon e vou pegar o beba! Eu sou raparigueiro, pokémon donado, cara de anjo, jeito de safado Eu sou raparigueiro, pokémon donado, cara de anjo, jeito de safado Chego na balada, abro o varedão, as novinhas vão descendo até o chão Chego na balada, abro o varedão, as novinhas vão descendo até o chão Raparigueiro, pokémon donado, abro o varedão, abro o varedão, as novinhas vão descendo até o chão Pega, 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 pega Olha que eu sou raparigueiro, pokémon donado, cara de anjo, jeito de safado Eu sou raparigueiro, pokémon donado, cara de anjo, jeito de safado Chego na balada, abro o varedão, as novinhas vão descendo até o chão Chego na balada, abro o varedão, eu tô roxo, eu vou descendo até o chão Bora, negão, suiga, bichão Esse é meu parceiro, eu vou roxo a gravações Gravando tudo Luz, eu vou roxo a gravação Luz, eu vou roxo a gravação Luz, eu vou roxo a gravação Onde você? Para arraiar o varedão? Diga atenção Então, essa gatinha Som da guitarrinha Então, essa gatinha Som da pesadinha Então, essa gatinha Você vai aprender Eu tô no som da guitarrinha Mundo pra você Luz, eu tô no som da guitarrinha Luz, eu vou roxo a gravação Dança gatinha, santa a guitarrinha Dança gatinha, santa a pesadinha Dança gatinha, santa a guitarrinha Manda pra você Dança gatinha, santa a guitarrinha 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 Estourou de novo, hein? Agora no valor de 5 Agora tem a gente, bora Patrícia Bora André, venci Hoje vai ter canto de paredão Juntos, vamos embora a festa A festa é boa, não tem hora pra parar Sua devocada em casa, os homens embaçarem Na descidinha você vai Quica, 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 quica sem parar Na descidinha você vai sentar Senta, 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 senta sem parar Na descidinha ela vai quitar Quica, 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 quica sem parar Na descidinha Isso ainda é esse bichão Senta, 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 senta sem parar Na descidinha ela vai Sendo ordinária Barajá é o paredão Barajá é o paredão É o cara do paredão Amigo de Cristo Vamos para a Javão Você morava no meu coração O tempo todo já estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que deve ser Você foi desprezado Meu coração Vai morar no tempo da decepção Você foi Na minha vida A pior Inquilinar Você foi Na minha vida A pior Inquilinar Estou lá Estou lá Namorar no tempo da decepção Você foi Você foi Na minha vida A pior Inquilinar Você foi Na minha vida A pior Inquilinar Inquilinar Você foi Na minha vida A pior Inquilinar Tinha e companhia Estourando em novo Estou lá Estou lá Estou lá Estourando Vai virar o bumbum pra mim Vira virar o bumbum pra mim Vira! Vira! Estourou! Isso é cheio companheira, pisa ali no padrão Ela já não sou o um treco, eu já não sou e de nadinha A você não chega até o que dranhadinha Agora essa norpinha vai fazer assim Vai virar o bumbum pra mim Ela já não sou e de nadinha A você não chega até o que dranhadinha Agora essa norpinha vai fazer assim Vai virar o bumbum pra mim Vira, vira o bumbum pra mim Vira, vira o bumbum pra mim Vira, vira, vira Isso é cheio, pôr ele na pista de um nível padrão Ao vivo Viu, tu rocha, gravações Agora o som Eu tô com o progredor Estorado, tá zongado Que abraça meu vivo, ropelo, paredão Vira, vira o bumbum pra mim 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 Vira, vira o bumbum pra mim